Olha, recebemos uma denúncia aqui no Hospital Geral de Pedreiras e a gente veio relatar o que estava acontecendo. E aqui essa senhora vai me falar. O que estava acontecendo, senhora? É porque meu pai chegou passando mal, aí eu falei para a enfermeira, a enfermeira, não tem uma cama para botar meu pai quando o médico sai de lá? Ela disse assim, não que ele está em menegência, eu não vou botar ele por cima dos outros não, que aí não tem cama desocupada não, que ele quiser só ele esperar. Aí me disseram que disse que aqui nesse hospital a saúde estava muito boa, que o Antônio de França não tinha feito nada, mas na saúde ele tinha feito tudo. Ele não fez, foi nada que aqui não tem, nada que presta aqui. Quando a gente chega aqui ele só atende os ricos, os pobres não. Fica difícil ser atendido. É difícil ser atendido. Até a hora dessa ele numa cadeira passando mal e ele não atende. Quantos anos ele tem? Passei em ano e ele está faltando dois anos. Então tem 98 anos, né? É. Ele levou algum tempo para ser atendido aqui? Ele não foi atendido ainda. Está na cadeira de rodas aí? Está na cadeira de rodas lá dentro. Esse senhor que está aqui? É. Aquele senhor que está ali para ser atendido? É ele mesmo. E aí levou quanto tempo? Faz eu chegar aqui, era sete horas. Já vou. Então está aí, gente. Essa situação da reclamação dessa senhora com seu pai de 98 anos de idade, a gente observa que ainda está ali, na cadeira de rodas para ser atendido. Segundo a informação da filha, a mesma teve que alterar a voz aqui no local, no hospital, para poder ser atendido. E a gente observa que ainda está na cadeira de rodas ali, né? Infelizmente, essa é a situação que a saúde de Pedreiras está vivendo. Obrigado. 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 Obrigado.